Olá amiguinhos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Arte dos Irmãos Eu sou o Andrei e no vídeo de hoje vamos fazer mais uma receita Meus amigos, essa receita que eu vou fazer hoje foi a pedido de um inscrito aqui do nosso canal Que curte as nossas receitas e os vídeos que a gente posta aqui Vou pegar aqui, vamos ver aqui, foi o Pablo Henrique O Pablo Henrique pediu aqui para a gente fazer o mousse de maracujá Ele deixou o comentário dele aqui no bolo de laranja fofinho Ele pediu um pedaço, ele não falou que fez, ele pediu um pedaço aqui desse bolo Como não deu eu falei, pede uma receita que eu vou fazer aí para você Então ele pediu mousse de maracujá Se você também quer uma receita especial diretamente para você Então se inscreva no canal e deixe um comentário de você em qualquer vídeo aqui do nosso canal Pessoal, não esqueçam de dizer a cidade de onde vocês são Para me mandar um forte abraço aí para vocês Beleza? Então vamos lá fazer esse mousse de maracujá Vamos lá? Vem comigo! E aí amiguinhos, então vamos colocar aqui uma caixa de leite condensado Vamos colocar também uma caixa de creme de leite O leite condensado é aquela caixa normal de 395 ml E vamos colocar uma caixinha de creme de leite de 200 ml E vamos colocar aqui também o suco de laranja, o suco de maracujá Esse suco pode ser o suco concentrado ou a polpa mesmo No caso aqui eu coloquei um maracujá e bati E deu 200 ml Então é 200 ml de suco de maracujá Então nós vamos misturar esses ingredientes todos Então depois de pronto pessoal Nós vamos colocar no recipiente Colocar aqui nesse recipiente E vamos deixar ele separadinho Porque nem vamos fazer uma calda especial Para colocar em cima desse nosso mousse Então vou pegar um maracujá Maracujá pessoal E vamos colocar esse maracujá aqui numa panelinha Para a gente fazer uma calda deliciosa É muito saboroso pessoal Se você está gostando dessa receita Deixe seu like, compartilhe Deixe seu comentário aí também E não esqueça de se inscrever pessoal Vamos colocar 3 colheres de açúcar E vamos levar ao fogo pessoal Vamos mexer aqui um pouco e vamos levar ao fogo O ponto aqui é quando começar a ferver Ferveu, já pode desligar o fogo E vai ficar desse jeito aqui A nossa calda depois que você levou no fogo Olha só Desse jeito aqui O ponto é só levantar a figura E já desliga pessoal Isso aqui vai dar um design Vai ficar bonito O nosso mousse Então como o nosso mousse está espumado É natural que o maracujá ele fique escondidinho na espuma pessoal Mas quando ele ficar consistente Vocês vão ver que delícia vai ficar E não precisa de gelatina, nada disso É uma sobremesa muito fácil pessoal Agora vocês levam na geladeira por 1 hora Se for no freezer ou no congelador Por 2 horas E só saborear aí Essa sobremesa deliciosa Se você gostou Compartilhe Se inscreva Ative o sininho E um forte abraço Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau